O CPF Piano Sul, na sua coreografia de entrada, não fará o uso do acessório dos aviões em respeito aos acontecimentos de Santa Maria. Simbora, moçada! 3, 4! O CPF Piano Sul faz uma gestão de homenagem ao ADL de Santa Maria montado estrategicamente no coração do Rio Grande para monitorar e defender o espaço aéreo do nosso Estado e do nosso país. Estes avistam suas vidas e estão sempre apostos para o mar ao cruzeiro do Sul. Com vocês, o CPF Piano Sul! Pelo meu brilho grande e meu Brasil Pelo meu brilho grande e meu Brasil As asas da nação Pela Báblia, minha devoção Pelo povo, o meu coração São Teus filhos deste céu para mim Sou soltada, minha aldade Agora, liberdade É o que há Cantando a base aérea Cláudio Pernambi De Santa Maria De Santa Maria Avante sentivamente dourada Eu alvo o关 na defrava e atendei Avante sentimela Adalado no pampa Continua na bandeia no Sul do Brasil Em 45, foi construir a paz e a rir Getúlio Vargas pegou os novos ideais Mas foi bem-vindo com a servida do povo Construindo a defesa do banco e da pátria no ar A mulher também ganhou seu valor São treinados de luta e de amor São guerreiras, são guerreiras, são sares Criando nova história Voa, espantilha da população Cruza, o céu sempre a ganhar Sempre do lado com seu palé encantado Vivo a cantar, viver Vivo a sonhar com o mundo melhor Sempre estaremos a postos Pra defender o Rio Grande As minhas almas são boas Pátria amada, Brasil Pérola, mato Essa nação Amém. 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 Seus amores se esquecer Salva-me aqui, eu danço Salva-me aqui, eu danço É a moda do carro, sou Tem que ter história grande Tem que ter história grande Seu fogado e o danço Salva-me bem dançado Salva-me bem dançado Faz chorar, faz padecer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Seus amores se esquecer Salva-me aqui, eu danço Salva-me aqui, eu danço É a moda do carro, sou Tem que ter história grande Tem que ter história grande Ser fogado e não ter no chão Salva-me aqui, eu danço A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.